Saravá, meus irmãos de Uganda, muito axé. Estou eu aqui mais uma vez, diferente hoje, uniformizado. Para quem não sabe, eu trabalho num navio em alto mar. E nada mais justo do que eu ser presenteado dentro das águas de nossa mãe Emanjá pela espiritualidade com um ponto de marinheiro que eu gostaria de passar para vocês. Hoje eu vou ter um galão de água para fazer o atabaque, mas vamos lá. Eu espero que vocês gostem, é de coração. Vamos embora. Saravá, seu marinheiro! Salve a marujada! Pois sei muito bem o que marinheiro passa No seu barco quando sai pra navegar Vou lhe dizer, muitos acham que é cachaça Mas o motivo é o balanço do mar Pois se a vela pega o leme marinheiro Já tá na hora do barco descarregar Seu marinheiro que é pra mandigar de filho Entrega tudo nos passos de Emanjá Vento balança a jangada de marinheiro A correnteza que lhe dá a direção O motivo é o balanço das águas Mas com certeza tá com a garrafa na mão Seu marinheiro é hora, é hora Marinheiro é hora descarregar Seu marinheiro que é pra mandigar de filho Entrega tudo nos passos de Emanjá Seu marinheiro é hora, é hora É hora do barco descarregar Seu marinheiro que é pra mandigar de filho Entrega tudo nos passos de Emanjá Saravá os maní Salve os marujá Salve a marujá Salve a marujá Muito obrigado Achei mais uma vez Abraço Obrigado.